Bom, agora que virou assunto foi a Cariuxa e é o que a gente vai ver nesse vídeo aqui, Raquel e companhia falando sobre a Peua, beleza? Então antes da gente seguir aqui, eu vou pedir para vocês só se inscrever no canal, deixar aquele seu like maroto para ajudar a gente e se inscreva também no meu canal secundário chamado React do Sena, belezinha? Então dito isso, vou colocar aqui na tela para a gente assistir esse momento aqui juntos, vamos lá. A galera comentando adoidado sobre a Cariuxa. Eu vou ler o comentário do Ademir porque eu fiquei de ler o comentário dele e como é um comentário mais longo, a gente já vai ler aqui do começo já, tá bom? Então vamos ver a opinião dele em relação a Raquel, deixa eu só arrumar aqui que o comentário dele é longo, vamos lá. Odó da Xerazade, está tão limitada que há um montante à sua frente que não se atende nem por um milagre e está sabendo muito só que não. Então, Tomzão veio de uma crescente quando bateu de frente com o César, apontou incoerências na Cariuxa e só deu uma decaída ao pagar de doida. Ao confrontar o Lucas de resto, o rapaz fez pontuações boas no game revendo conceitos. E nisso, Ademir, eu concordo pra caramba com você. Eu acho que quem acompanha aqui no canal sabe que eu sempre falava que o Tomzão era o mais de boa do grupo dos Crias, né? Quem está comigo aqui desde o início da Fazenda sabe disso, eu sempre falei isso. No dia que ele briga com o Lucas, aí eu fico revoltado porque, tipo assim, pô, ele estava indo tão bem e ele fez aquilo com o Lucas, eu achei mancada. Por mais que o Lucas poderia estar errado no que ele fez com o Sander, eu acho ainda que ele não podia ter feito aquilo que ele fez com o Lucas, correto? Que gerou toda aquela confusão depois. Mas, no geral, eu sempre achei o Tomzão mais de boa mesmo, entendeu? Até acho mesmo que a Raquel não deveria ir pra cima dele agora e ficar nesse embate. Mas, igual eu falei, eu acho que ela vai ficar nesse embate com o Tomzão até um dos dois ser eliminado, ok? Mas eu acho, sim, que ela tinha que partir pra outros lugares, Cariuxa, Jenny, Simeone, tem tantas pessoas. Enfim, a gente segue acompanhando, deixa aquele like. Muito obrigado pelo seu comentário, Ademir. Até lá.